E aí pessoal, direto aqui da reciclagem, tô aqui na reciclagem, tá vendo aqui ó, vim pegar um materialzinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, já fiz a garimpada, tá chegando, não para de chegar a coisa aqui ó, certo, monitor, e eu fiz o garimpo nessa parte aqui pessoal, tá, aqui ó, não tem mais condição, tem muita coisa aqui, você entendeu, tá vendo, mas o meu problema é o que que, olha, lotou o bag aqui, você entendeu, e eu vou dar muito trabalho pro pessoal aqui, eu, só que eu não consigo cara, é um volume de material que ele chega aqui pra eles, é muito alto, você entendeu, é muita coisa, tá vendo, e tá vendo, tem muita, tem de tudo aqui ó, placa de computador, tá vendo, ó, ó, tem um monte de coisa, ó, já tá chegando mais coisa aqui ainda, tá vendo, né moça, ó, acabou de chegar, ó lá, ó, chegou o forno, ó lá, da HyperX aqui ó, ó lá, quebrado, entendeu, vou até separar isso aqui, pelo amor de Deus, vou até separar aqui ó, então gente, chega muita coisa aqui pra eles, ó lá, não para ó, ó, eu acabei de fazer o garimpo, tá, ó lá, tá cheio, hein Marco, chega direto aqui coisa, né, ó lá, eles não param de chegar coisa, eu nem vou mexer aqui pra não te dar trabalho, eu tô fazendo vídeo conversando com você, porque aqui é só se perguntar, qual é que você tem computador aqui embaixo, que eu não sei, mas pra gente chegar aqui, eu ia fazer muita bagunça, eu não vou fazer isso agora pra não dar trabalho, tá bom, mas gente, aqui é uma loucura aqui gente, o que chega, ó, acabou de chegar, eu não sei o que que tem aqui, tá vendo, ó, ó, eu vou ter que vir outra vez, mas, né, eu separei alguma coisa que vocês querem, que eu quero que vocês deem uma olhada no quilograma que separou e tá aqui ó, então gente, o vídeo aqui não tem sacanagem, não tem edição, você tá vendo, tô conversando com o pessoal aqui ó, estou na reciclagem, gente, vocês não vão acreditar, vamos lá, ó, eu peguei essas caixas, tem quatro caixas aqui, vocês estão vendo, aqui, Cass, aqui é da Aerocall, né, e eu fiquei, né, contente, né, abrir, olha, não é a Cass que tá aqui dentro, nós temos essa aqui ó, uma fonte One Power, tá vendo, fonte bomba, fonte bomba, certo, até aí tudo bem, vou deixar do lado aqui pra vocês, depois em abrir outra caixa, não é, gente, tá vendo a caixa ali, vocês não estão bêbados, eu só tenho outra caixa, tem condição, ó, certo, gente, placa de vida R7, tá aqui ó, veio inclusive nesse negocinho aqui, e pasme, não tem essa não, tá, ó, gente, não sei se tá funcionando, tem essa outra plaquinha aqui, ó, tá vendo, na caixa, ó, tá vendo, outra plaquinha de vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês com calma, tá, mas gente, duas placas de vídeo na caixa, não sei se tá funcionando, tô pegando as coisas, né, ninguém vai jogar a plaquinha de vídeo que seja funcionando, né, ó, e tem essa fonte aqui, uma fonte da Seventinho, ó, 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 uma de 500 watts, não sei se tá funcionando, gente, mas é das novas, beleza, ó, inteirinha completa, certo, ó, os cabos fechados, não sei, ó, tava funcionando, pode ter parado, beleza, aí você pensa que acabou, né, não, não acabou não, aí, ó, fonte também, fonte bomba da Wisecase, mas tá nova, velho, ó, parece que não foi muito usado ou não foi usado, tá vendo, ó, o lacre, ó, tá vendo, mas é fonte genérica, né, mas até aí tudo bem, velho, mas, ó, olha que belezinha de sucada, né, peguei esse controle aqui, ó, que é o do Xbox, gente, isso aqui, ó, aquele leitor, tá vendo, tá, agora foi uma da, essa caçada, gente, foi a mais cara que eu paguei, eu paguei 300 reais nessa caçada, pra moça, tá, então, se vê, não foi barato, tá, vamos lá, ó, peguei esse cabo aqui, eu tenho aquelas caixas de som da JBL, e o que não é grosso, tá vendo, eu achei que pode ser isso aqui dela, você entendeu, gente, esse cabinho aqui, ó, eu peguei, ó, gente, tá aqui, ó, olha o que tá na nossa carta, eu não sei se tá funcionando, se não tá, ó, tá aqui, ó, totalmente diferente, eu nunca vi uma placa dessa aqui, ó, olha, conexão de seis pinos, ó, ela tem a marcação dela aqui, será que a gente consegue ver o que que é? É uma Radeon, três giga, uma 7850, não sei se tá funcionando, gente, ó, certo, mas tá aí, ó, se vai funcionar, se não vai, eu não sei, mas a placa tá aqui, ó, tá desmontada, tá vendo, tá, placa de vídeo, tá aqui, ó, tá, como não bastasse, gente, dá uma olhada aqui, ó, tem outra placa de vídeo aqui, ó, só que essa aqui também é uma da IVJ, uma pequenininha, tá vendo, ali, ó, a placa, ó, e aqui tem um monte de componente que eu joguei aqui dentro, tá vendo, tem, eu achei um pendrive também que tá aqui dentro, tá vendo, mas eu não consigo desmontar muito aqui, gente, porque senão vai cair pra tudo quanto é lado, peguei essa aqui, ó, olha aqui, ó, com tudo, ó, olha aqui, com carregador tudo, ó, uma webcam, tá vendo, acabei pegando isso aqui, ó, aqui, ó, é um, como é que é não, um barzinhozinho que eu acho que vai servir pro grão lá pra eliminar um pouco que tá um pouco escuro lá, né, peguei esse mouse aqui, ó, olha o mousezinho aqui, dois mouse eu peguei e tal, só mouse fraquinho, sabe, ó, esse aqui é da Multilease, e esse aqui, gente, é um mouse bem fraquinho, tá vendo esse mouse aqui, mas dá uma olhada aqui, marca aqui, ó, único detalhe, ó, tá vendo, tá faltando esse botão no meio, velho, gente, dá uma olhada no mouse, outro mouse da Razer na Sucati, olha, tá mais novo que aqui, olha que bonito esse mouse, cara, esse perolado dele, cara, se tiver funcionando uma chave, dois mouse, vou deixar aqui do lado, tá, peguei mais esses cabos aqui, ó, eu não sei se isso aqui é um microfone, eu acabei pegando, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, desculpa, ó, JBL Profissional, ó, não sei o que que é isso aqui, isso aqui é um microfone, mas eu peguei, tá, peguei mais esse cabo aqui, eu achei diferente esse cabo aqui, eu acabei pegando, e peguei esse cabo USB que eu tava precisando, mais, isso aqui, ó, mais um roteadorzinho, né, beleza, e aí, gente, eu peguei essa caixinha aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né, aí, né, aí, e o que que tem dentro, cara, o que que vocês acham, ó, colher master, ó, TL510, um gabinete, e o algrão abriu, dá uma olhada aqui, ó, tem condição, gente, eu não vou nem falar, cara, isso aqui tem um computador completo aqui dentro com placa de vídeo, zero, eu não vou, eu não vou abrir aqui, né, já acertei, por isso que eu paguei R$300,00, ela falou, ó, eu só vou te vendo, não te vendo mais R$300,00, e vender pra mim R$300,00, tem placa de vídeo, tem, eu acho que é HD, não sei se tem HD, eu não vi direito, tá, então isso aqui eu vou desmontar depois, o que que dá pra gente aproveitar aqui, mas, gente, tá aí, ó, é a caçada mais cara do ano que eu fiz, beleza, então tá aí, ó, aí, certo, vou até colocar aqui do lado, porque eu vou fazer a caminhar pra vocês, tá aí, ó, a caçada do algrão tá aí, gente, então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aqui, gente, e se vocês estão curiosos o que que tem naquela caixa ali, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo testando essas coisas aqui, pra mim, gente, foi a caçada mais épica, uma das caçadas mais épicas do ano, do ano, a caçada do escritório tá em primeira, essa aqui tá em segunda, gente, foi uma das melhores caçadas, eu paguei mais caro, mas valeu a pena, tem muita coisa boa aqui que eu posso aproveitar, inclusive aqui, se isso aqui tiver funcionando, eu não achava, né, ele tá completo, ok? Então, isso aí, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo inusitado do algrão na reciclagem, se inscrevam no canal, ativem o sininho nas notificações e considerem apoiar o canal do algrão, gente, o algrão da informática agradece e até o sorteio, hein, tá chegando o sorteio, você vê quem, olha, pessoal, o que eu falo, faça o bem que o bem volta, tá vendo, vou shortar um computador pra vocês, olha o que veio pra mim, é, pessoal, é o bem, por isso que o algrão sempre vai fazer o bem pros inscritos, sempre vai fazer as coisas certas e honestas com todo mundo, tá bom? Beleza? Então é isso aí, pessoal, agradeço muito vocês estarem vendo os vídeos e agradeço aos mais de 4.400 inscritos no canal, ok? Um abraço a todos, tchau, tchau!